Olá, bom dia! A partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 9 horas da manhã com mais um programa Carro Mendez. Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora eu vou trazer para você as melhores lojas e concessionárias com ofertas incríveis. Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville, na Marquês de Olinda. Afinal de contas, eu estou na Ronda Gabivel. Tem Ronda Gabivel também já na Gua do Sul com as melhores ofertas para você, tanto na Liga Zero Quilômetro, com preços, promoções, taxas e condições imperdíveis, quanto no setor dos seminovos. Seminovos da Ronda Gabivel e é do primeiro destaque que eu falo para você a partir de agora. Olha só esta super oferta que tem para você aqui nos seminovos da Ronda Gabivel. Este Fiat Punto Atrativo 1.4, este é um 2012 por R$ 29.390, apenas R$ 29.390, agora olha só a segunda oferta dos seminovos da Ronda Gabivel. Ronda Fit EX, este é completasso, o ano é 2015 por R$ 58.490, apenas R$ 58.490, agora olha só que coisa linda. Esta EcoSport é uma Freestyle 2015 por R$ 52.600, apenas R$ 52.600, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Ronda Gabivel. Mais uma super oferta, Ford New Fiesta, este é 1.5, ele é completasso, o ano é 2014 por R$ 34.500, apenas R$ 34.500. Agora para fechar as ofertas dos seminovos da Ronda Gabivel, nós preparamos para você este Ronda Fit EX L 1.5 2016 por R$ 70.890, apenas R$ 70.890. Então você quer trocar de carro, está procurando uma grande oferta? Fica aqui, fica comigo, porque até as 9 horas da manhã, aqui na RIC TV Record, tem o programa Carro Bem 10, com as melhores ofertas das melhores lojas, preparadas para você! Fica aqui, fica com as melhores lojas, preparadas para você!